Música Ataque aéreo de precisão inimigo Sobre o fogo Música Lançando o granado Lançando o granado R.A. chegando, nova zona segura localizada Música Lançando o granado Lançando o granado Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Estão se envolvendo Estão só quatro inimigos Você sabe o que fazer Traçando fragmentação Está chegando Marcando nova zona segura Chegou a hora Vida ou morte Marcando ponto de encontro Vida ou morte Volta, vai Vida ou morte Tchau, tchau. Tchau.